Salve, salve, galera! Eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de Nanomachine, capítulo 43. O bagulho tá muito louco, velho. O cara destruiu o Dantian desse maluco do veneno aqui, né? Olha lá, seu Dantian foi destruído, mano. O que acabou pra ele? A vida como artista marcial dele já era, tá ligado? Veneno da destruição é a melhor arte marcial de veneno do clã. A energia interna que ficava no seu Dantian era essencial para formar e manter o veneno sem o machucar. O dano causado ali fez com que o veneno se espalhasse em seu corpo. Nossa! Posso não ser artista marcial, mas sei o quanto valorizam seus Dantianas. Sabia que algo ia acontecer, mas... Nossa, mano! Tosse! Como o sangue dele consegue ter esse cheiro. Ainda está vivo mesmo com todo esse veneno fluindo em suas veias. Será que tem resistência, já que aprendeu artes marciais de veneno? Está aguentando de algum jeito, mas pode morrer em breve. O que eu faço? Tenho aquilo, né? Eu jurava que estava aqui. Onde tá? Com o antídoto do meu professor. Pô, o professor maluco aqui é brabo, né, mano? Vai se sentir como se fosse morrer, mas se quiser viver, beba isso, né? Mano, sangue fervendo, mas cabeça fria. Pô, é simplesmente o slogan do Abel Ferreira do Palmeiras, né? Coração quente, mente fria, piroca quente, sei lá o que é o nome do bagulho dele, né? Não posso deixar ela morrer assim. Não, não pode entrar no corpo dele e curá-lo. Claro que não, né? Porra, isso é contra as regras. O DNA do usuário foi registrado, então não pode ser transferido para outra pessoa ou ser expulso do seu corpo. Então, acho que não tem jeito, né? Não, não consegue analisar o veneno nesse sangue? É possível. Coloque seus dedos na substância que quer analisar. Assim? Analisando o veneno, né? Análise completa. Sete tipos diferentes de toxinas foram encontradas juntas, causando um novo efeito tóxico. Me diga quais remédios combinar para criar um antídoto rápido. Criando realidade aumentada na visão do usuário. Mano, cara, isso aqui não, pode parar, né? Aí está o balde aí, não, não, aí não. A Nana não conseguiu analisar o veneno, vai fazer um antídoto ainda, né? Olha lá. Poeira, lobata, um monte de nome de remédio aqui, né? Parece que não ser tão crítico agora que impedir que o veneno se espalhasse com a acupuntura e um antídoto. Isso é erva medicinal cozinhando. Ei, o que está fazendo? Bem, fazendo um antídoto para resolver a situação. Bateu a cabeça em algum lugar, como poderia fazer? Todas são ervas desintoxicantes, mas elas podem ser venenosas se usadas de maneira incorreta. A combinação é perfeita, esse cara estudou medicina antes, né? Até parece, né? Fez um bom remédio, mas precisa conhecer os venenos antes. É ácido, toxina de aranha e fungo de grãos, veneno de sopa de árvore e veneno de aranha vermelha. Dr. Baeck, só dessa vez, pode confiar em mim? Mano, é até estranho, porque foi ele que deixou o cara nessa situação, né? E agora ele está fazendo um antídoto para ele, né? Mas claro, está fazendo isso só para o cara não morrer e ele não ser expulso, né, mano? Mas ainda assim, é bizarro, né, mano? Toma aí, um boalinho. Bem, vendo como bebeu tudo, o antídoto deve querer viver ainda. Fizemos tudo o que pudimos, agora precisamos prevenir que o veneno se espalhe mais com a acupuntura. Combinou bem os ingredientes, mas não seja imprudente de novo. Desculpa por ter te causado problemas. Realmente destruiu o dantinha dele. Sei que a academia é sobre a sobrevivência do mais forte, mas parece exagero. O diretor da academia e o plano do veneno não vão tolerar isso, o que vai fazer? É, mano, não sei se vão expulsar ele, mas a parada vai ser feia, né? Agradeço a preocupação, fui eu quem causou essa confusão, então vou resolver. Ele ainda é jovem, pode ter agido como adulto até então, mas ainda consigo ver a imprudência de um garoto de 15 anos. Se está convencido, não tem jeito, mas espero que pense melhor sobre as consequências. Pela minha experiência, aprendi que os sobreviventes, que os que sobrevivem não são os fortes, mas os inteligentes. Espero que seja menos cabeçadora. Não, está tarde, deve voltar agora. E eu, também, né? Ah, você já está de boa já, tá ligado? E ele saiu, mano, de peito aberto ainda, né? Saiu, pá, grandão, moleque. Você é louco, eu só queria ficar mais forte, e isso foi possível graças ao Nano. Mas estava pensando que poder era tudo o que precisava para ficar sobre todos do culto, né? Tipo, bem que virar o Lorde. Nada mais do que a minha arrogância. Porra, da hora, mano. Gostei disso aqui, tá? Porque ele está refletindo que ele fez merda, né, mano? Ele se deixou levar pela força e entendeu que não é só sobre isso, né? Falta muito ainda para ele poder virar o Lorde, tipo, ocupar... Ficar sobre todo mundo ali, né? Porque foi tão longe a ponto de destruir o Dantian dele. Não controlei minha raiva e... Acreditei que se o deixasse sozinho, poderia usar seus venenos nos outros cadetes. Mano, esse cara... Sua tomada de decisão não é perfeita, mas pensa diferente dos outros candidatos. Caralho, ele vai... Ele meio que veio... Nossa, mano, até que eu achei, velho. Ele vai querer seguir ele... Porque ele se... Por primeiro, né? Salvou a vida dele. Durou pontos aí. Segundo. Até eu estou espantado com a resposta dele, tipo, assim... Ele pensou nos outros, mano. Se deixasse o cara do veneno lá, eventualmente ele ia usar veneno nos outros. Porque é da natureza desse vermin, mano. Caralho, mano. Ele é foda mesmo, né? Agora, teve alguém que comentou, né? Alguns dos primeiros capítulos lá, mano, quando eu estava lendo... Lá no capítulo 10, mais ou menos, que... Mesmo sem a Nanomachine... Não sei se o cara estava dando um spoiler, né? Ou alguma coisa desse tipo. Não sei se tem novel de Nanomachine. Mas comentou que, mesmo sem a Nanomachine, ele ia conseguir fazer... Virar Make Lord, tá ligado? Só ia ser mais difícil, obviamente, né? Mas que ele, em si, é talentoso mesmo, né? Ele é diferente, velho. Soberano. Então estava aqui. Tínhamos marcado de ir juntos à meia-noite. Fico aliviado. Estava preocupado de ter sido emboscado. Me desculpa por preocupar vocês. Tudo bem. Fico feliz que esteja bem, né? Esse cara achou pessoas que realmente estão do seu lado. Quanto a mim, mesmo no dormitório, não tenho ninguém. Tô indo embora. Não ia dizer algo antes. Não é importante, esquece. Ele ia pedir pra seguir ele, né? Mas ele ficou com vergonha, mano. Soberano, vamos para o dormitório. Certo. Pô, da hora, mano. Então foi isso que aconteceu. Sei que teve seus motivos, mas ainda precisamos ficar mais poderosos. Não deveria ter uma interferência externa por quatro anos, mas o clã do Veneno é um dos poderes centrais do culto. Já que não sabemos como podem vir atrás de você, acho que deveria tomar cuidado e focar em ficar mais forte. Concordo. Ele não é mais lógico do que parece, né? Porque ele é forte, então o ideal seria ele ser burro, né? Precisamos estar preparados, já que agora somos inimigos do clã do Veneno. Soberano, tô mais preocupado sobre como o diretor vai lidar com esse incidente. Espero que nada aconteça. Tem duas coisas que podem acontecer. Um, ele ser expulso. Três, né? Primeiro, ele ser expulso. Segundo, ele não ser expulso mais de uma aposição grande. E terceiro, o clã do Veneno querer... Retaliar ele, né, mano? As regras não dizem que não podem destruir o Dantian de alguém, mas o Dantian é a vida de um artista marcial. É meu erro, agir sem pensar por causa da raiva. É, mano, aqui foi foda. No dia seguinte... A academia demoníaca terceira andar na frente do escritório do diretor. Minhas preocupações se tornaram realidade. Diretor, eu trouxe o Kadete 7. Deixe-me entrar. Mano, Kadete 7, Xiong, cumprimento o diretor. Vai ser feio aqui a... Nossa, moleque. Nossa, moleque. O que ele vai fazer? Já que tive que gastar tempo escrevendo um relatório por sua causa, não fique triste por não te cumprimentar de volta. Senta aí, vai. Sim, senhor. Primeiro, vamos lidar com questões públicas. Vou falar como diretor da academia primeiro. Como diretor, né? Destruir o Dantian, a essência de um artista marcial, é um ato estúpido que nunca aconteceu na academia. Putz! E se for ignorado, pode ser repetido por outro idiota no futuro. Kadete 7. Te ordeno a abandonar seu distintivo amarelo e ficar cinco dias em solitária no centro de detenção. Pelo menos ele não foi expulso, mano. Mas, das três possibilidades que eu tinha, foi a menos pior, né? Um, ele era ser expulso ou dois? Ele tomava uma punição, né? A punição vai ser, ó, perder o distintivo que ele ganhou do instrutor, então ele vai ter que ganhar outro distintivo depois. E ficar cinco dias na solitária, mano. Nossa, aqui vai ser duro, né? Porque eu não sei quanto tempo ele... Ah, você vai perder cinco dias de treinamento. Vai ser foda, mano. Antes de continuar com o vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição. Entra aí no Telegram e no Discord, mano. Também confira as outras playlists de todas as obras que eu já li desde o capítulo 1 até os semanais. Louquismo, How to Fight, Elisid, Wind Breaker, mano. Tem várias, mano. Obra de todos os estilos pra você aí, mano. Que eu li desde o capítulo 1 até os semanais. Tem tudo aí. Só clicar na aba de playlist, também tem aí na descrição, demorou? E agora, sem dados recados, bora voltar pra Nanomashiri. Bora lá, rapaziada. Capítulo 44 de Nanomashiri. Pô, achei que até a posição até aqui tá ok, né, mano? Não tô expulso. Expulsar? Claro que não. Na academia isso só acontece se falhar em um teste. Ou se matar outro cadente fora de um teste ou duelo. Aí, viu, mano? Tipo assim, só é expulso se você falhar. Ou se você passar alguém na surdina, né? Na rataria, né, velho? Que alívio, você tava esperando o pior cenário. Ufa. Não estaria tão feliz se fosse você. Ele tá certo. Abandonar meu distintivo significa que eu vou perder minha posição como líder de grupo. Se ficar trancado no centro de detenção por cinco dias, só vou ter um dia pra conseguir um novo distintivo. Nossa. Será que ainda vai ter algum estruturo com o distintivo até lá? De acordo com as regras, ele deveria ficar trancado por sete. Mas isso acabaria com as chances dele. É uma pequena oportunidade que estou te dando. Agora. Eita, lasqueira, mano. Que aura inacreditável. Não consigo nem mensurar seu poder com minhas habilidades. Por que não discutimos só burrice? Não como diretor, mas como um zumbai do culto. É, moleque. Você achou que ia ser fácil, né, mano? Bloqueei todo o som com aura. Já que pode ser bem irritante se alguém não ouvir o que tem pra dizer agora. Xion. Sim. Tinha grandes expectativas em você, mas fez algo que ninguém faria. Estou extremamente desapontado. Desculpa. Desculpa, meu cu. O que é isso, cara? É realmente o melhor que pode fazer? Causar uma bagunça, mas não sabe limpar? Oi? Pessoal que o Xion Jong-sun tinha uma conexão com o assassinato da sua mãe por causa daquele veneno. Então destruiu seu Dantian em vingança. Mas se preocupou que fosse morrer, então o levou pra enfermaria. Só porque não queria ser expulso? Se vai fazer direito, faça direito. Seu idiota, por que deixou alguém que pode se vingar vivo? Caralho. Entendi. Ele não tá puto porque ele destruiu o Dantian. Ele tá puto porque, tipo assim... Como é que você deixa o cara todo ferrado, mas deixa ele pra se vingar de você no futuro? Não ele, né? Mas o clã do veneno em si. A girassim só resulta na morte. A única coisa que fez foi colocar um alvo nas costas. Se quer sobreviver, ele se torna conivente. Não pense em um passo à frente. Precisa pensar três ou quatro passos adiante. Eu entendo. Doutor Baiaque me deu um conselho similar, mas o dele só parece ser uma bronca. O diretor está me explicando como eu fui impulsivo. Por que se juntou à academia? Para ficar mais forte do que qualquer um. Raiva e vingança são o que te motivam a ficar mais forte? Gente, antes de tudo, você é o candidato a herdeiro. Como o candidato realmente planeja deixar a raiva e a vingança, decidir tudo até alcançar o seu objetivo? Putz, isso aí foi uma sapatada, né? Porque se você quer virar o Lorde, se você quer virar o Lorde só por causa de vingança ou raiva, são sentimentos muito banais, mano. Tá ligado? Que eventualmente vai passar. E aí, depois que passar, você vai fazer o quê? Tá ligado? Suas emoções atualmente são um... Não queimariam só uma árvore, mas uma floreta inteira. E no final, até você vai se tornar cinzas. Entende o que eu digo? Acho que sim. Como assim você acha? Vai ter só de se você e seu grupo não encontrarem um final trágico por causa da sua impulsividade. Cadê de sete? Não, Tion. Se realmente quer se tornar o futuro do culto, tem o sangue fervendo, mas a cabeça fria, moleque. Se não conseguir, vai ser esmagado mesmo antes de conseguir sua vingança. Ele tá certo. Só andei pensando em vingança. Quero destruir os seis clãs que levaram minha mãe à morte. Mas e depois? A vingança deveria ser uma parada na minha jornada e não o destino final. Exatamente, mano. Exatamente. Se você ficar muito forte, eventualmente você vai ter sua vingança. Mas você não pode se tornar forte pra ter vingança, entendeu? São objetivos diferentes, mas... Não, pera aí. O final vai ser o mesmo, mas com... Ah, foda-se. Você entendeu o que eu quis dizer, né, mano? O que me falta é racionalidade. Ele entendeu, mano. Ele não é tão estúpido que não consegue pensar. Se entender a si mesmo e o que quer, o maior monstro da história do culto pode nascer. E seu renascimento será por causa do meu ótimo conselho e não de um bêbado. Você deu um conselho de merda? Só brigou com ele, cara? Cala a boca, mano. Obrigado, diretor. Vou seguir o seu conselho. Agora o levem para o centro de detenção imediatamente. Diretor, pode me dar um momento antes que eu vá pra lá? Não. Ao menos me deixe explicar para os membros do meu grupo. Sua poluição será anunciada publicamente. E acho que quis dizer ex-membros do seu grupo. Não são só cadetes normais agora. Então ele quer me ensinar sobre as consequências de ações tolas, né? É, porra. Óbvio, né, mano? Cadete 7 destruiu o daninho do Cadete 4. Impedindo eternamente o uso de arte marcial de um indivíduo talentoso. Ele foi retirado de sua posição como líder de grupo e vai ficar 5 dias no centro de detenção. Os outros cadetes devem ver isso como um exemplo de que a academia não vai tolerar outro ato desses. Pô, aquele cara é mais assustador do que eu pensei. Pensei que era só forte, mas também é psicopata. Ele perdeu a cabeça. O Cadete 4 não é aquele dupla do veneno. Ele tá morto assim que se graduar. Pode até morrer enquanto ainda tá na academia, né? Os caras rindo. Quem que tá rindo, velho? É, o cara da lâmina, o psicopata, né? Esse cara ficou louco, né, mano? Como chegou na ideia de destruir o dantinha dele. Caralho, moleque. Fiquei preocupado de ter um bom rival, mas acho que isso foi resolvido. Já que ele se retirou da jogada. Calma que não acabou ainda não. Ele tem um dia, tá? Que sorte, ó. Candidato da espada. Candidato do clã negro, né? Todo mundo ali. Ixi, olha os caras. Mano, ninguém vai abandonar ele se pá, né? Todos estão chocados, como eu esperava. Mas temos um peixe maior pra pescar. Quando o nosso soberano chegar, só vai ter um dia. Será que ainda vai ter um instintivo amarelo sobrando? Ao invés de um instrutor, podemos pegar de outro grupo. Ei, vocês. Baia que gi. Ah, agora ele vai se juntar, mano. Ai, gostei dele, mano. No momento de mais dificuldade, ele veio dar as caras do tipo assim, ó. Mano, sei que o chão tá em apuros, mas é agora que eu vou ajudar o seu grupo, tá ligado? No dia seguinte, por volta das 10 da noite. Tá, o que que vai rolar ali? Ele tá treinando, né? Óbvio, né, mano? Mano, ele vai ter 5 dias pra ficar treinando sem parar, velho. Mano, finaliza a simulação. Encerrando a simulação de realidade aumentada. Aff, tô com fome. Tenho que comer essa coisa seca e dura por mais 4 dias. É tão úmido e abafado aqui que estou suando muito. Num cadente normal não duraria um dia aqui. É menor que a sala de treinamento, mas pelo menos ninguém tá me vigiando. Pra ser útil, tenho que ficar o mais forte possível em 5 dias. Não é hora de abrir as portas ainda, né? Quem que é esse velho aí, mano? Quem é essa pessoa com tamanha sede de sangue? Eita porra! Teria sinese de que? Então você é... Mano, será que é alguém do clã do veneno, mano? Será que é, velho? Se for... Você tá ligado pra que ele tá aí, né, mano? Nossa, se for azedou, mano. Será que ele vai passar ali dentro da academia, velho? E pior que, tipo assim, ele pode fazer isso. Quem que vai querer se vingar pelo Xion, tá ligado? Quem vai querer bater de frente com o clã do veneno por um moleque bastardo, mano? Ninguém, tá ligado? Nossa, mano. Aqui tô achando que vai ficar perigoso, né? Mas bom, muito obrigado a todos pela presença. Antes de deixar o seu like, se inscreva no canal. Confira o link na descrição. Entra aí no Telegram. Amanhã tem mais vídeos de Nanomachine. Bagulho tá bem da hora. Já estamos no capítulo 44, mano. Rapidinho a gente chega nos semanais. E, mano, em breve vou colocar outras obras aí na votação, mano. Então, pretendo colocar a Legend of North Blade, que é outra obra de Mourinho. É a volta da seita do Monte Roar. O carinha lá, o designer lá, o pedreiro lá, que fica rindo pra caralho lá. Mano, eu acho que li três capítulos porque eu queria ver se era engraçado, mas ele é bem da hora. Comenta aí mais algumas obras aí que você acha que vale a pena colocar na próxima votação, demorou? Te vejo amanhã com mais vídeos. E nós estamos juntos. Valeu e falhou!